Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o Body Splash e Hidratante Uva Verde e Água de Coco Natura. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar o crescimento do canal. Dando início ao vídeo, este vídeo está sendo gravado com a minha voz e a imagem dos produtos. Quem quiser saber mais detalhes dos produtos, é só entrar no vídeo que eu mostro de novos na coleção, onde eu mostro detalhadamente o frasco do hidratante e o Body Splash. Então, dando início ao vídeo, gente, vou falar para vocês primeiro do hidratante. O hidratante é um hidratante em forma de bisnaga. Esse hidratante tem 200ml. E esse hidratante é assim, ele segue o mesmo padrão, a mesma linha dos demais hidratantes que pertencem à linha todo dia. Ele é um hidratante que tem rápida absorção na pele, deixa a pele hidratada, perfumada, porém não é um hidratante que substitui o perfume. Logo de início, ele fica com uma perfumação rente à pele e depois ele já desaparece a fragrância, tá? Mas a pele fica hidratada. Então, se você pensa que o hidratante vai substituir o perfume, ou se usar os dois, vai ser aquela coisa impactante. Ai, a fragrância chega primeiro que a pessoa. No caso, são uma duplinha assim que chama a atenção, não chega chegando não. Porque, na verdade, esse kit, ele fez parte dos kits de Natal de 2019 e a Natura às vezes traz, às vezes tira, porém, na minha opinião, eu acho que deveria deixar este kit. E, porém, o hidratante, né, eles poderiam nos presentear, né, no caso, assim, com o hidratante de 400ml. Por que não fazer o hidratante de 400ml? Porque essa duplinha aqui é algo assim que teve uma ótima aceitação entre o público. Porém, gente, quem não comprou, vai, corre atrás, porque ele chega e acaba, tá? Então, por enquanto está disponível e depois acaba. Então, vamos lá o que interessa, né? Vamos falar, primeiramente, a respeito do hidratante. O hidratante, gente, como eu disse, ele, assim que eu passo ali na minha pele, ele tem o cheirinho, a princípio, eu sinto mais, em evidência, o cheiro da água de coco. Isso dura alguns segundos, porém, eu sinto o leve toque da uva verde. Então, juntando os dois, fica o hidratante com o toque de fundo da água de coco e quem predomina a fragrância do hidratante é a uva verde, tá? E fica uma perfumação, assim, rente a pele, porém, quem está pertinho de você sente, não é algo que incomoda. Eu sinto um cheiro, assim, bem confortável, aquele próprio cheiro daquela uva, da uva verde mesmo, tá? E não é nada enjoativo, é algo, assim, perfeito para dias de verão, tá? Gente, se vocês escutarem uns bichinhos cantando aí no fundo do vídeo, relevem, tá? Porque eu estou gravando aqui na minha sala e aí está um calor insuportável e as janelas, a sacada está aberta, então, esse horário realmente passa um monte de bichinho, passarinho, arara e tudo mais. Então, se vocês escutarem alguma coisa aí, relevem. Vamos lá. Então, gente, é algo, assim, que eu não me sinto incomodada, é um cheirinho... Ele tem um toquezinho adocicado que, com certeza, é por conta do cheiro da uva verde, tá? Então, lembrando que ele fica um leve toque da água de coco, porém, quem predomina é a uva verde, o hidratante, tá? E a perfumação é rente a pele, ele deixa a pele hidratada e a veludada. Essa perfumação, ela fica por alguns minutos e depois ela vai desaparecendo, tá? É isso, então, que eu tenho pra falar pra vocês a respeito do hidratante. Falando do body splash, a Natura, ela teve uma reformulação nos body splash somente na embalagem e lá também nos catálogos estava descrito que seria o splash com maior performação. Porém, gente, na minha humilde opinião, não aconteceu isso com esse hidratante aqui da uva verde e água de coco, tá? Porém, é um hidratante que, assim que eu borrifo na minha pele, ele tem um cheiro... Ele, assim, o que se destaca nele é a uva verde com um toque um pouquinho mais adocicado do que o hidratante. Me remete a uma uva verde suculenta, que sabe aquela uva verde que tá bem docinha? Então, é isso que me remete o hidratante. O hidratante não, o body splash, tá? Ele, ele tem um cheiro também, uma perfumação suave, tá? Não chega a ser rente a pele, mas por alguns minutos ele fica suave. A hora que bate aquela brisa, dá pra sentir. É algo, assim, que te deixa leve, te deixa tranquila. É aquele body splash, assim, que usado com hidratante forma uma dupla maravilhosa. Porém, não vai também ser algo, assim, que tenha uma fixação igual a um perfume, tá? Pois a linha foi desenvolvida para usar em dias de verão, porque, ó, água de coco e uva verde, né? Então, o que a gente pode esperar? Nada muito forte, nada muito marcante. Algo, assim, suave, algo confortável. Eu imagino essa duplinha também sendo usada quando vai se dar um passeio à beira da praia, a lugares, assim, que tem água, né? Então, é uma dupla, assim, que eu indico para vocês também usarem nesse clima, tá? Clima, assim, de verão, ou vocês que vão passear, assim, à beira da praia, algo assim. É algo, assim, que eu acho que combina super, cai muito bem. E a fixação do Body Splash, gente, na minha pele, ele permaneceu o tempo todo com esse cheiro da uva verde, mas uma uva verde bem suculenta. Ele já deu uma leve diferenciada do hidratante, porque a uva verde que eu sinto no hidratante, ela não é tão suculenta quanto a do Body Splash. Esse Body Splash, ele tem um cheirinho, né, como eu disse, não é forte, porém é algo, assim, suave, tá? E na minha pele, ele teve fixação de duas a três horas. Passado esse tempo, ele já foi desaparecendo, tá? Na roupa também não teve uma duração tão grandiosa. Porém, gente, eu gostei, tá? Mesmo ele não tendo aquele desempenho na minha pele, eu gostei. Eu, assim, eu achei que eu fiz uma ótima compra. Vou usar bastante no dia a dia, no finalzinho da tarde, pra dormir, pra ficar em casa, ou quando você vai pra algum lugar, assim, que não vai ser tão demorado. Então, como eu disse, né, é fixação de três horas, duas a três horas na minha pele. Então, é assim, eu gostei bastante. Eu achei que é algo diferenciado, nada visto na perfumaria. E fica a minha dica pra vocês. Caso vocês não tenham uma consultora, porque ele já não está mais disponível no catálogo, então vocês, de repente, conseguem encontrar no Espaço Natura. Esse meu, eu peguei, né, eu comprei lá no meu próprio Espaço Natura, que foi o lugar onde eu consegui comprar. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. O cupom válido pra vocês ganharem 10% de desconto durante o mês de fevereiro de 2020 é o cupom CARNAVAL. Então, vocês vão clicar aqui, vão entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que já vai direcionar direto ao meu Espaço Natura. Lá vocês podem fazer pesquisa dos produtos que vocês querem, podem aproveitar as promoções vigentes no site, e pode, caso resolvam comprar, aplicar no final da compra o cupom CARNAVAL, que é válido durante o mês de fevereiro de 2020, na qual vocês vão ganhar 10% de desconto no final da sua compra, mesmo tendo alguns produtos em promoção. Então, vocês vão colocar todos os produtos no carrinho de compras e vai aplicar esse cupom pra ter mais um descontinho extra aí na sua compra, certo? Lembrando que é um site confiável, vocês podem parcelar no cartão de crédito, podem pagar via boleto bancário. Quem faz a entrega dos produtos é a própria transportadora da Natura, que faz a entrega pros consultores de beleza. Porém, vocês vão comprar de mim como consultora, mas quem faz tudo, quem se encarrega de enviar pra vocês e tudo mais, é a própria Natura. Então, é algo bem confiável, algo assim que vocês não precisem ficar com medo de comprar e não receber na casa de vocês, porque vai chegar. Geralmente, eles são bem ágios no envio, só se de repente atrasar um pouco é por conta de muitas compras, né? Dependendo das promoções que às vezes a Natura disponibiliza. São promoções extras, cupons extras, tá? Então, fica a dica pra vocês. Eu gostei bastante dessa dupla aqui, uva verde e água de coco. Vamos ver se a Natura nos atende e nos presenteia disponibilizando esse hidratante de 400ml, que com certeza eu e muitas pessoas vão gostar, vão ficar satisfeitas. Então, gente, deixa pra mim nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa dupla. No kit, quando teve o kit de Natal, tinha o sabonete em barra junto, tá? Porém, agora, o que está sendo disponibilizado no momento é somente o hidratante Body Splash. Gostei bastante da embalagem, algo que nos remete a verão, né? Um verde, assim, bem chamativo, tá? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo!